A CIDADE NO BRASIL O mais alto do que o puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Tá no mundo pra te seguir Lembra da minha casa Lembra da minha vida Este corpo e minha estrutura Sabe o que eu lançar as feridas Me ensina a minha santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Como você sabe Eu quero subir O mais alto do que o puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, Pai Sou pequeno demais Sou pequeno demais Me dá a tua paz Eu preciso de ti, pai Eu preciso de ti, Pai Eu preciso de ti, Pai O Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, para todas as suas vidas, me ensinar a santidade, quero amar somente a Ti. O Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, 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 faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim